Em 2001, o Padre Anchieta, recém-chegado à paróquia de São João Batista, já no primeiro festejo, inseriu no calendário da paróquia o Dia do Vaqueiro. E, juntamente com o então vereador Assis do Bandu e a comissão organizadora, retomou a caminhada com os vaqueiros. Hoje, uma das maiores concentrações de vaqueiros da micro-região de São João do Piauí, e um dos dias mais movimentados dentro do novenário de São João Batista. Também em São João do Piauí, tendo em vista as dificuldades das famílias por carência de água, o Padre Anchieta, com o apoio da Caritas de Ocesana, construiu cisternas nas comunidades de Lages, Tanquinho, São José e Gato, região do São Domingos. Dotado de inteligência e determinação, além de evangelizar tão bem o seu povo, também é um educador, pois em sua atividade sacerdotal, tem procurado contribuir também na educação escolar, lecionando diversas disciplinas, tais como Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso, Biologia, Programa de Saúde, História do Piauí, História Geral e Latim, nas cidades de Disseu Arco Verde, Fartura do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, na UESP, e em São João do Piauí, onde atualmente reside e é o Paroco. Em 2003, procurando melhorar a Igreja Matriz, mudou o seu telhado. E agora, em 2007, com o apoio do Ministério da Justiça, por meio do Conselho dos Fundos e Direitos Difusos, a Igreja Matriz, CFDD, substituiu todo o madeiramento da Igreja Matriz São João Batista. Com o apoio da Congregação de Jesus, na pessoa da irmã Marlene, está construindo a Capela da Comunidade do Capim Grosso. E, por último, planeja construir a Capela de São Sebastião, na Comunidade Missionária São Sebastião, na zona urbana da cidade. Além de ter, juntamente com a Comunidade Santa Teresinha, na pessoa da Dona Deli, adquirindo um salão na Praça Herculano Carvalho, para transformá-lo numa capela. Padre Anchieta, homem simples, trabalhador, tirado do meio dos homens e colocado no meio deles para servir. Anunciador do Evangelho, da boa nova no meio dos pobres e tudo faz com amor. Portanto, Padre Anchieta, queremos parabenizá-lo pelo aniversário de sacerdócio e de paróquia, e por tê-lo aqui conosco. E aqueles que fazem parte de sua história vocacional, da sua vida e dos seus trabalhos, e então por tudo o que foi, que fez, faz e fará pelo povo de Deus, e pelo que representa para seus paroquianos, queremos dizer-lhe... Parabéns! 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 Amém. Padre Anchieta, dez anos de sacerdócio. Parabéns!